Extrema relevância neste momento do nosso país, das nossas vidas, fraternidade. Precisamos mais do que nunca de fraternidade. Estamos começando uma nova etapa no nosso país, um momento que nós vivemos difícil, de muita divisão, de muitas brigas. Fizemos vários programas abordando esse tema, pedindo aos nossos ouvintes que tentassem ao máximo lembrar de Jesus nesses momentos, que buscássemos entender as diferenças e agora, com as situações se definindo, precisamos sim acalmar os nossos corações, a nossa mente, buscarmos sim um entendimento com aqueles que pensam diferente de nós, porque é importante, muito importante, que possamos procurar a paz. Se nós buscamos a Jesus, é nosso dever buscar a fraternidade com todos, inclusive com aqueles que não pensam como nós. A gente sempre lembra que Jesus coloca no seu Evangelho que deveríamos amar até mesmo aos nossos inimigos. Se Jesus nos coloca esse dever de amar aos inimigos, orar por quem nos persegue e calunia, o que dirá dos amigos, ainda que estes pensem de forma diferente? Vamos lutar pelo bem, pela paz, pelo nosso país, pela fraternidade, pela caridade. Existe muita dor, existe muito sofrimento. No nosso país, infelizmente, as estatísticas muitas vezes não aparecem, mas o número de suicídios tem sido muito alto. Muitos jovens, até mesmo crianças com depressão, precisamos nos unir em torno da paz, em torno do Evangelho de Jesus e em torno da fraternidade. Chegou ele aqui, Nelson Tavares, seja bem-vindo. Muito obrigado. Acho que eu estou sem voz. Ah, agora estou. Ah, ele está com voz. Muito obrigado, um abraço a todos. E agora que vocês já sabem da equipe, que estará aqui hoje, Maria de Fátima Miranda, Nelson Tavares e Carlos Alberto, e o nosso tema Fraternidade, você já pode ligar, pode participar. A gente manda um grande abraço aí ao pessoal do Radinho de Pilha, do Radinho Elétrico, que nos acompanha 24 horas por dia, através do ZYJ, 462, 1400 kHz AM. E você que nos acompanha pelo Radinho, muitas vezes fica ali na sua casa, tem ouvintes que falam assim, ó, quem acompanha, às vezes eu saio de casa e meus bichinhos ficam vendo, não lembro da Miranda. Aí ficam os cachorros ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, os gatinhos, e com certeza os espíritos que estão ali. Então um grande abraço a vocês do Radinho de Pilha, do Radinho Elétrico, que eu tenho que falar os dois. Se eu falar só o de pilha, o pessoal do elétrico liga para reclamar. E o pessoal que ouve no rádio do carro também reclama. Então, você que está no seu automóvel, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, um grande abraço para você também. Você pode ligar para a Rádio Rio de Janeiro. O telefone é o 3386-1400, 3386-1400. A Xelinha já está a postos para atendê-los. Pode participar pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 98486-7633, 98486-7633. Também tem a oportunidade de participar, vendo o programa e ouvindo, pelo site da Rádio Rio de Janeiro, em www.radioridejaneiro.am.br. Você vai lá no menu, canto superior esquerdo, tem a opção ouça ao vivo ou veja ao vivo. Muita gente ainda não sabe, mas a gente está sempre repetindo aqui. Você pode, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, não precisa de aplicativo. Você entra no site da Rádio Rio de Janeiro, vai no menu e coloca na opção ouça ao vivo. Você vai poder ouvir de qualquer lugar do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Mandar um abraço também para o pessoal do Facebook, que sempre nos ajudam compartilhando a divulgação do programa. Participam também durante o programa agora, curtindo, comentando e também compartilhando. Cada compartilhamento possibilita que a rádio chegue cada vez mais longe através da sua rede de contatos. Então, um grande abraço a todos vocês que nos ajudam. Lembrar mais uma vez do nosso 16º Feirão Beneficente da Rádio Rio de Janeiro. Então, esperamos vocês no dia 11 de novembro. Agora, vai ser de 9 da manhã às 17 horas. Então, quem não puder ir de manhã vai à tarde. Enfim, se puder ficar o dia todo com a gente, fica o dia todo. Vai ser um dia com muitas atividades. Terão diversas barracas, muita comida, vai ter música, vai ter café literário. Com Henrique Fernandes, vários escritores. Jalma Santos, Valdemir Cruz. Enfim, muita coisa boa. Vai ter um debate na Rio, ao vivo lá. Então, vocês vão poder participar com a gente. Vai estar lá a Maria de Fátima Miranda, eu, o Nelson, se Deus quiser, vai conseguir estar lá conosco também. Enfim, vai ser um dia maravilhoso de confraternização. E para você também poder estar junto da Rádio Rio de Janeiro. O local é no Centro Educacional de Niterói. Fica na rua Itaguaí, número 173, o bairro Pé Pequeno, lá em Niterói. É um lugar de fácil acesso. Um lugar grande, muito bom, que dá para você circular muito bem. Vai ter muita música. A Miranda vai cantar, Miranda? Eduardo Araújo, né? Ele vai compor e na hora eu vou improvisar. Então, a gente vai... Vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou levar minha sanfona. Carlos Alberto também. Com sanfona, Carlos Alberto. Eu não sabia dessa sua habilidade, não. Eu não, eu não, eu não, é moderno. Então, vai ser um dia maravilhoso. Estejam lá conosco. É uma grande oportunidade que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro têm de estar junto da de nós, de nós que estamos aqui nesse microfone, mas de lá vamos estar junto de vocês. Compareço. É o 16º Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro. Esperamos vocês lá. E sobre a fraternidade, Vamos ler aqui a página que está no livro A Gênesis, de Allan Kardec, capítulo 17, item 17, que diz o seguinte. A fraternidade. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos. E se atiram pedra porque, se anatematizando, eles mantêm o antagonismo. Mas a fé em princípios fundamentais que tudo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido. A perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Eles se olharão como os filhos de um mesmo pai e estender-se-ão as mãos. Então aí está as belas palavras que está no livro A Gênesis de Allan Kardec, capítulo 17, item 17. E aí, Miranda, vamos já à pergunta da produção do programa. Que fraternidade é essa que Jesus nos conclama? Olha, a palavra fraternidade vem de frato, que significa irmão. Nós vivemos no corpo físico e priorizamos ainda a família biológica, a família consanguínea. Mas quando vamos estudar o evangelho de Jesus com a luz da doutrina espírita, fica mais evidente para nós a paternidade divina. Enquanto estudávamos o evangelho sem a claridade da doutrina, muitos conseguiram sensibilizar isso e perceber. São aqueles que se adiantaram na tarefa de vivenciar Jesus. Mas nós somos aqueles rebeldes, os espíritas são os espíritos mais rebeldes, porque aqueles mais dóceis, na primeira hora, ouviram o chamado do mestre. E nós ainda estamos aqui batendo um pouco a cabeça contra o orgulho e o egoísmo. Então, por muito tempo, priorizamos o orgulho da raça, e vamos encontrar essa personificação lá na primeira hora, no movimento onde Jesus esteve presente no judaísmo. Nós vamos encontrar ainda em nós o orgulho da família, o orgulho de sangue. Então, tudo isso vai ser colocado por terra no momento em que o evangelho encontrar um espaço legítimo em nossa emoção. A nossa paternidade real é a paternidade divina. E nisso somos todos irmãos. A luta do Cristo conosco é nos sensibilizar a ponto de perceber no outro a presença de Deus. Vamos agora ouvir o nosso companheiro Nelson Tavares. Nelson, como nós podemos entender essa fraternidade que Kardec traz aqui para a gente no livro A Gênese e a fraternidade que Jesus veio nos ensinar? Olha, uma das coisas que é uma marca da conduta de Jesus é a aceitação. Os preconceitos que movem, muitas das vezes, as nossas ações, as nossas escolhas, são fruto de uma ausência de fraternidade. Porque o equívoco, na verdade, precisa ser observado como uma conduta que nós mesmos já praticamos em outro momento. Não há mazela moral pela qual a gente provavelmente não passou ou não vai passar daqui por diante. A ideia de fraternidade, por exemplo, André Luiz, lá no livro Missionários da Luz, na página 340, André Luiz fala de fraternidade como aceitação. E ele vai lembrar que enquanto a gente não aceita a conduta do outro, e olha que aceitar não é ser conivente, porque eu posso perfeitamente não conivir com determinada conduta, mas por fraternidade, por caridade, compreender a conduta do outro e colaborar para a superação dessas dificuldades. É nesse sentido que a gente deve buscar a conduta fraterna. Agora vamos ouvir ele, Carlos Alberto Ferreira, também respondendo a pergunta da produção do programa. Como entender a fraternidade segundo aquilo que Jesus traz para a gente, Carlos Alberto? Então, vamos lá. Como entender isso? Primeiro, em que consiste a fraternidade? Convivência como irmãos. Isso é o mais importante. União ou convivência com irmãos. Irmandade, fraternização, amor ao próximo, harmonia, paz e concórdia. Então, o Eduardo, ele, quando falava sobre a questão da... Hoje no mundo, o país passou por um momento de eleição, um momento onde havia, assim, um antagonismo muito grande, uma revolta, às vezes, grande das pessoas ligadas a isso. Então, eu acho que é um momento em que nós precisamos fazer uma reflexão diante do que vem a ser realmente essa fraternidade e o que o Cristo trouxe para nós. Então, eu me lembro de uma lição do Cristo, que está lá no nosso querido Evangelho, em que ele dá uma resposta, né, ao seu discípulo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Então, ou seja, a fraternidade, essa convivência entre irmãos, não consiste só naquele âmbito daquela família, daquele familiar, mas sim no âmbito universal. Então, ele traz para a gente que nós devemos desenvolver isso na nossa vida, ajudar um ao outro, como nós nos sentimos bem, quando fazemos o bem a alguém, sem querer receber alguma coisa por aquilo, fazer por amor. Isso traz uma satisfação muito grande. Então, às vezes a gente diz assim, a felicidade não é desse mundo, mas nós podemos sentir esse gosto da felicidade no momento em que você pratica a fraternidade, quando você ama o teu próximo, quando você ajuda, e aí você sente o que é a felicidade. Porque isso ninguém tira de você. Isso está contigo. Com certeza. E aí vamos pegar algumas questões que nós colocamos lá no Facebook, e aí vamos trazer aí, Miranda, que é a seguinte questão. A gente falou em Jesus. A doutrina espírita, ela vai nos auxiliar no entendimento do que seja a fraternidade. porque Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo até a questão dos laços de família. Porque questionava-se a Kardec à época que a ideia da reencarnação ela iria destruir os laços de família. Porque nós damos valor, como você colocou no início da sua fala, a questão consanguínea, o pai, a mãe, o irmão. Então, se você com a reencarnação a pessoa que está ao seu lado hoje já pode ter sido no passado o seu pai ou a sua mãe, como é que fica essa questão toda? E aonde entra a fraternidade aí? Talvez a doutrina espírita, algumas pessoas não percebiam a época, ela está ampliando essa visão de fraternidade. Exatamente como Jesus queria trazer. Afinal, a página do livro A Gênese diz Carlos, ele lembrou do momento em que ele é indagado, quando é colocado para ele que a mãe e os irmãos o aguardam e ele fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos, se não aqueles que fazem a vontade do meu pai. A doutrina espírita deixa mais legítimo para nós a oportunidade de raciocinar a família espiritual através da reencarnação. E no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, quando vai falar da lei de amor, tem um momento que ele diz assim, o Espiritismo ao seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos. É a reencarnação, triunfando da morte. Olha, nós somos espíritas, nós falamos muito sobre reencarnação, nós divulgamos muito a ideia e somos os primeiros a serem convidados a raciocinar a reencarnação, porque para nós a diversidade fica mais comprometedora. O universo é formado da unidade na diversidade e a humanidade é o grupo de espíritos diversos, porque cada um está num patamar de compreensão diferenciado, mas aquele que pensa diferente de mim não deve ser meu adversário. Então, a doutrina espírita vem nos mostrar que está reencarnado, a benção da família também não é para nós para que nós venhamos lidar de uma forma descuidada da família consanguínea. Ao contrário, a família biológica, a família consanguínea tem por objetivo maior, não é? ampliar a família espiritual. E é na família biológica que nós vamos encontrar as ferramentas de lapidação para a nossa moral. É lá que nós vamos encontrar o prego, o parafuso, o serrote. O Neolúcio fala isso em uma das suas mensagens do Jesus no Lá, não é? Que é justamente na oficina doméstica do Lá que nós vamos encontrar os maiores desafios para que saibamos primeiro nos perceber, não é? nos conhecer e nos esforçar diariamente. Então, não tem como deixar a família consanguínea de lado ou deixar que o vizinho que se dane porque ele não é parte da minha família biológica. Não é? Ser irmão de Jesus significa perceber no outro o Cristo. E na cruz ele ainda teve essa preocupação. Mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. A última mensagem de fraternidade dele para nós foi essa. Ele mostrou a mãe dele que a partir daquele momento em cada outro irmão ela encontraria o Cristo. E para resumir, o que é que fica para nós? A maternidade legítima dá àquela mãe a responsabilidade com os filhos de todas as mães. E a filiação legítima dá àquele filho a dignidade e o respeito para com os pais de qualquer irmão. Ouvi também o Nelson sobre essa questão da doutrina espírita porque ela amplia de uma forma consistente a visão que nós temos sobre a irmandade que todos nós possuímos por sermos filhos do mesmo pai que é Deus. Essa ideia do DNA de Deus que está presente em todos nós nos coloca de forma muito igual. Não há diferença entre cada um de nós. O que difere é apenas o grau de evolução que cada um conseguiu obter pela própria caminhada que realizou. Somos herdeiros das nossas próprias obras. A doutrina espírita amplia do ponto de vista universal aquilo que era um valor meramente religioso. As religiões trabalhavam com a ideia de Deus que é pai e nós que somos irmãos. Tanto que outras religiões os adeptos de uma determinada crença chamam-se entre si de irmãos. Irmão isso e irmão aquilo. Então essa ideia que era uma concepção religiosa a gente passa a ter uma visão que é real porque se todos somos criados como a gente entende na doutrina espírita a partir de um determinado procedimento que a gente não conhece a gente não tem o livro dos espíritos não revela isso com clareza o mecanismo da criação de espíritos mas todos somos Jesus não vem como alguma coisa que é Deus confundida que é Deus então ele vem como irmão nosso porque ele foi criado tanto quanto nós ele é espírito como nós e outra ampliação que a doutrina espírita faz é pela concepção de fluido a concepção de que a conduta fraterna movimenta em nós fluidos que a gente não conhecia serem movimentados a partir da prática da caridade da concepção de compreensão de aceitação do outro a gente tem mais saúde quando a gente não congestiona fluidos que são de adoecimento então todas essas ampliações que a doutrina faz que traz pra gente a partir desses conhecimentos fazem com que a gente adote uma conduta de igualdade no tratamento a quem quer que seja seja essa pessoa conhecida ou não parente próximo consanguíneo ou não Carlos Alberto ainda é sobre essa visão da doutrina espírita em relação a fraternidade como Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo se aquele amigo se aquele vizinho se aquele chefe no trabalho já pode ter sido alguém tão importante na nossa vida no passado um pai uma mãe um irmão como ainda poderá vir a ser isso estende a visão de fraternidade estende a ideia de que devemos olhar o outro como o Nelson acabou de colocar agora realmente verdadeiramente como irmão como isso é difícil ter essa visão de fraternidade mas a doutrina nos auxilia mostrando que através da reencarnação nós estamos todos unidos e somos só uma só família é e a no caso a reencarnação nos faz entender isso que uns por mais desconhecidos que sejam podem ter filhos em outra existência pode ter sido nosso pai nossa mãe nosso filho nosso irmão consanguíneo daí a necessidade de uma fraternidade e de uma fraternidade legítima entre pessoas de coletividade entre povos nações o espiritismo ele amplia esse conceito de fraternidade e achei interessante quando a a Miranda falou sobre a questão da família que eu me lembro muito de uma passagem que diz assim que tudo começa ali volta pra casa comece por lá entendeu porque adquira aquela paz ali trabalha a fraternidade ali e aí sai é o quarto mandamento do decálogo rapa e mãe a lei de sociedade tem isso ali e a família é pedra angular para que isso aconteça isso mesmo olha passa rápido a gente ainda tem muita coisa pra falar sobre esse tema nós vamos falar no segundo bloco qual é o maior obstáculo a questão da fraternidade se é possível que haja fraternidade em um ambiente de forte divergência de opinião que é o que nós estamos vivendo como ser fraternos num ambiente tão tenso como esse que nós estamos passando e qual a melhor maneira de se exercitar a fraternidade isso tudo vai vir no segundo bloco por enquanto já vou agradecendo quem está participando aqui já tem muitas perguntas perguntas importantíssimas aqui que a gente vai trazer também no segundo bloco vamos dar uma prioridade pra isso para a participação de vocês antes agradecendo a todos eu quero fazer um agradecimento especial no sábado eu fiz aniversário não consegui responder a tanta gente com muito carinho olha as palavras de vocês pessoas que a gente nunca esteve junto mas que trazem palavras pra gente que são um refrigério pra alma agradeço muito aos ouvintes que me mandaram mensagens tão carinhosas eu não mereço tanto carinho mas agradeço profundamente as palavras de cada um de vocês então muito obrigado obrigado ele hoje está bonzinho comigo viu Miranda graças a Deus mandar um abraço aqui para Alexandra Lima Marcela Alcântara Paulo Yaelaine Rosane Santos Eliana Jussara Mendonça Cristiane Angela Madeira Sara Pacífico Rita Aparecida Cristina Pereira mas quem aqui o Centro Espírita Joaquim Murtinho e lá Mãe Ritinha estaremos lá agora em dezembro um grande abraço a todos vocês a Bene Jacinto a Áurea Otge Isabel Mirandela Adriana Agrelis Marcia Pinto Olga Emerick Vera Lúcia Beto Orlando a Pathy Figueiredo que está sempre falando comigo também Humberto Azariti nosso companheiro que participa aqui colabora no debate na Rio um grande abraço Humberto Beto Orlando já falei Jussé Santiago minha mãe Bete Tavares que também fez aniversário junto comigo Dona Beto Tavares um grande abraço a Beto Tavares manda um abraço para ela aí Nelson beijo mãe isso Mônica Ferreira Cíntia Caruti e Marli Mendes todo mundo participando já já vou trazer aqui as participações pelo WhatsApp André da Tijuca Cael Edir a Leontina também um grande abraço Fátima de Jacarepaguá enfim tem perguntas importantes já já voltamos falando sobre fraternidade Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta acolhe a todos temos ouvintes evangélicos ouvintes católicos até ouvinte ateu que por curiosidade às vezes você compartilha o programa o ouvinte o amigo é ateu não acredita nem em Deus mas vamos ver o que o Espiritismo fala vamos ver o que eles dizem aí e muitos respeitosamente nos escrevem e dizem que acham interessante as colocações do Espiritismo que estão refletindo apesar de não acreditarem em nada porque a Rádio Rio de Janeiro é a emissora da fraternidade nós estamos falando hoje sobre fraternidade e a Rádio ela é a emissora da fraternidade que acolhe a todos trazemos aqui a participação de todos semana passada teve um irmão um companheiro católico participando já tivemos diversas participações de companheiros esotéricos budistas enfim a gente fica muito feliz de congregar a todos dentro da emissora da fraternidade e falamos de fraternidade porque nós enquanto cristãos que somos espíritas precisamos exemplificar aquilo que Jesus espera de cada um de nós que é a fraternidade lidar com o diferente lidar mesmo com aqueles que nos fazem o mal que é o que Jesus recomenda no seu evangelho não somos nós quem estamos dizendo isso Jesus diz a mais vossos inimigos orai por quem vos persegue e calunia é fácil claro que não ninguém está aqui dizendo que isso é simples mas é uma recomendação do mestre Jesus ou nós acreditamos nele ou não o espírito Simeão no evangelho segundo o espiritismo numa mensagem muito bonita ele diz vocês se dizem cristãos sede-o nos conclama assim olha se você fala tanto em Jesus então siga Jesus ainda que não seja com o coração porque a gente ainda não sente isso que seja com o nosso raciocínio então você que não participou ainda está em tempo pode ligar para a Rádio Rio de Janeiro 3386-1400 seu telefone 3386-1400 ou WhatsApp no telefone 98486-7633 98486-7633 e já vamos trazer logo uma participação aqui que mostra a dificuldade do momento que nós estamos vivendo a companheira da Tijuca André ela colocou o seguinte preciso de ajuda estou muito nervosa não consigo comer recebendo notícias terríveis que essa questão do WhatsApp a gente tem que tomar muito cuidado com isso a nossa companheira está pedindo ajuda porque ela só recebe notícias horríveis sobre a questão política sobre o futuro do país ela diz que está apavorada está tentando se equilibrar e as pessoas ela diz ao invés de terem otimismo e falarem em Deus só falam em tristeza Miranda essa é a nossa companheira Andréa da Tijuca qual palavra você tem para dar para Andréa mas não só para ela como para todos os ouvintes que estão passando por essa dificuldade estão com medo estão preocupados com o futuro do nosso país lembrar de Jesus e do amor né todo relacionamento fraterno começa com amor a nós mesmos amar a si mesmo não é auto adorar-se mas é perceber Deus em nossa vida reconhecer a soberania dele e diante dos problemas mais graves raciocinar aquilo que é problema nosso que nós podemos resolver aquilo que é problema do Estado aquilo que é responsabilidade divina e isso vai nos auxiliar a conquistar sobriedade né sem isso nós vamos ficar à deriva lembrando ainda que ser fraterno não é ser conivente não é ser alienado fraternidade não é alienação mental fraternidade é o testemunho vivo da certeza de Deus da compreensão dos limites do outro e dos nossos limites fraternidade é o nosso nível que ainda não amamos é respeito a nós mesmos nos privando daquilo que nos sobrecarrega né se o meu companheiro passa mensagem no zap que me desarmoniza eu vou orar por ele mas eu vou deixá-lo no arquivo por um tempo com as minhas orações ele vai voltar ao equilíbrio e a gente vai conversar fraternalmente né aquele que pensa diferente de mim não é meu adversário é meu irmão que está numa jornada de compreensão diferente é digno do meu respeito mas esse respeito tem que se iniciar em mim então se eu sei que uma conversa ela me traz a tribulação ela me deixa agitado eu faço uma pausa oro e se eu preciso lidar com o tema daquela conversa eu vou lidar calçado na oração o objetivo de Jesus foi nos apresentar através dos exemplos a boa nova que é a lei de amor mas ele apresentou nos mostrando como agir dentro da lei de amor mas estamos trazendo também em nós ainda o condicionamento de muita reação em toda a nossa jornada espiritual estamos habituados condicionados a reagir contra o outro agora é que estamos despertando para a necessidade de agir com o outro sabendo que ele é meu irmão que eu não sou melhor que ele que ele não é pior do que eu agora Jesus também diz assim a cada dia basta o seu mal que saibamos agir minimamente consciente do que buscamos que as nossas intenções sejam melhores e no final do dia estaremos pacificados porque a nossa ação foi coerente com aquilo que nós já carregamos cada um em si mesmo e com a melhor das intenções porque amanhã é outro dia o dia de hoje vai ser o meu arquivo de lição porque o futuro ainda é amanhã eu tenho que viver o hoje centrada que de ontem eu trago experiências mas o futuro é de bênção se o meu dia for vivido com dignidade e respeito e cumprimento do dever temos aqui mais uma participação difícil Nelson as vezes a gente está aqui no microfone as pessoas falam assim ah mas vocês como se nós fôssemos superiores soubéssemos mais do que todo mundo não é bem assim o desafio é de todos tem a colocação aqui da nossa ouvinte Maria Luísa que ela lá do São Gonçalo que ela diz pais meus irmãos e ela conta uma história que é a história do irmão dela de 52 anos que foi assassinado a tiros pelas costas pelo próprio irmão de 48 ela diz que ele já está preso mas que ela diz assim não tenho ódio dele mas não quero vê-lo mais porque vi assassinando meu irmão Jesus falava e nos conclamava o perdão e a fraternidade mas tem situações na vida que são as situações limite situações de prova o que dizer para Maria Luísa e eu já admiro e já parabenizo ela porque ela diz não tenho ódio só em você não guardar ódio no seu coração Maria Luísa já é uma bênção né numa situação tão trágica familiar mas o que dizer a mais para ela Nelson Maria Luísa Jesus nos chamava a amarmos os nossos irmãos mas ele Allan Kardec comenta nesse trecho lembra que esse ato de amar não precisa ser um ato de estar próximo o perdão que liberta libertar os dois é indispensável para a manutenção da saúde mas esse perdão não significa que você vai conviver com essa pessoa revivendo as experiências difíceis que vocês compartilharam você pode sim de forma muito lícita se afastar da convivência de pessoas que não te fazem bem portanto que não haja mágoas portanto que não haja dificuldades que vinculem vocês dois de maneiras negativas você pode perfeitamente evitar essa convivência se isso não te faz bem vamos agora ouvir o nosso companheiro Graço lá de São Cristóvão ele diz o seguinte nós devemos limpar o nosso lixo mental tenhamos fé raciocinada e não devemos aceitar tudo aquilo que não permite o nosso pensamento devemos ser otimistas e fraternos com certeza Graço muito bem é isso mesmo que a gente está aqui tentando refletir juntos precisamos ser mais otimistas e fraternos ainda que o momento a gente julgue que não seja aquele mais adequado a nossa atitude mental o nosso desejo a nossa vibração o que a nossa mente está levando é o que vai prevalecer o Claudio Dumeier ele fala sobre a questão da terra do futuro da terra o futuro da terra será o amor está lá no livro A Gênese de Allan Kardec no finalzinho que ele vai falar sobre a geração nova o bem irá prevalecer ainda que o mal hoje seja uma realidade no futuro Jesus já deixa isso claro para a gente os mansos herdarão a terra então Claudio Dumeier o futuro será o amor e o amor não tem uma religião o amor ele é fraternal ele é universal Luiz Daly é do governador ele coloca o amai-vos uns aos outros de Jesus e o lema trabalho solidariedade e tolerância que nos levou Kardec estão como sentinelas avançadas alertando alertando-nos para a necessidade de se fazer do mundo uma legítima escola de fraternidade no meu entender são respeitáveis todos os esforços todas as organizações enfim todos nós que objetivam apressar a evolução moral e espiritual do ser humano muito bom Luiz Daly do governador que está sempre com a gente obrigado aí Luiz pelo carinho e a sua participação mais uma vez muito boa mesmo Vilma de Niterói a melhor maneira de exercitarmos a fraternidade muitas vezes é além de ajudarmos o nosso semelhante é procurarmos dar a ele uma segunda chance de corrigir seus equívocos estou correta? e aí Carlos Alberto Ferreira isso mesmo dar uma segunda chance ela até está correta na forma dela pensar mas eu vou fazer aqui um pequeno apanhado para que a gente possa nos esclarecer até mesmo porque o esclarecimento é também amar esclarecer é amar tá isso é um ato de fraternidade você esclarecer o outro eu vou comentar aqui rapidamente uma a questão 347 do livro consolador e foi perguntado ao Emmanuel a terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração e a resposta dele é a seguinte a terra deve ser considerada escola de fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados e essa questão do perdão essa questão que muitas vezes a gente diz assim eu não consigo esquecer né embora você queira perdoar mas eu não consigo esquecer e dificilmente nós esqueceremos né o que nós não podemos é deixar que isso seja uma barreira para uma reconciliação futura tá agora há situações muito difíceis como o caso dessa companheira que o irmão foi assassinado pelo outro irmão etc mas o que dizer daquela mãe que ia visitar o assassino do seu filho na penitenciária é verdade telepatia eu estava lembrando desse caso entendeu o que falar dessa mãe que perdoou né ela entendeu que a situação daquele espírito é uma situação dificílima e precisava de amor ela precisava ser fraterna com ele e outra coisa é a questão também isso que nos deixou muitas vezes preocupado com a questão da política e a política no Brasil vem sendo preocupante com relação a corrupção então eu estava escutando o Haroldo Dutra ele disse que não esperemos que os anjos venham ocupar os cargos políticos no nosso país irão ocupar esses cargos aqueles que estão comprometidos com essa situação com essa prova então o que nós temos que fazer é rezar é orar muito por eles e para que o nosso país comece a tomar o caminho da 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 certeza de prosperidade de fraternidade com relação a isso temos aqui uma participação da nossa querida Marta Batista a quem nós mandamos um grande abraço daqui a pouquinho ela vai estar ao vivo no programa falando de espiritismo às três horas e a Marta traz uma questão aqui importante que é a convivência dentro da casa espírita em relação a esse momento que nós estamos vivendo mais do que nunca dentro de uma casa espírita de uma igreja seja evangélica católica o que nós esperamos é o que? é fraternidade se ali está uma religião cristã espera-se encontrar ali dentro a figura de Jesus e a Marta traz um trecho muito bom para a gente que vale a pena ler aqui que está no livro dos médios Allan Kardec no seu capítulo 29 que trata das reuniões e das sociedades espíritas que diz o seguinte que devemos manter um clima de afabilidade seriedade e estudo sério se quisermos a presença de espíritos superiores no item 331 ele resume os ideais do clima harmônico nas reuniões espíritas diz Kardec uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros e formam como que um feixe ora esse feixe tanto mais força terá quanto mais homogêneo for essa homogeneidade pode acontecer mesmo havendo divergências olha aí diz Kardec essa homogeneidade entre os membros de uma reunião podem acontecer mesmo que haja divergências desde que os divergentes não se vejam como inimigos ou antagonistas em tudo a intenção é a diretriz da avaliação divina se houver divergência com respeito mútuo em clima de educação como nos diz Kardec em polêmica espírita revista espírita de 1858 Marta muito obrigado daí excelente participação e aí em cima do que a Marta fala vem aqui a nossa companheira cadê é a Eledir ela diz eu acredito Eledir obrigado pelas palavras carinhosas tá bom eu acredito que a espiritualidade está atenta a tudo que está acontecendo com certeza nada está sendo por acaso mas ela diz eu mesmo sofri ofensas de pessoas amigas porque não pensava igual a eles acredito na espiritualidade protetora do Brasil e tudo está sendo para o nosso bem e aí Miranda é matéria-prima em nosso trabalho de iluminação entendeu reconhecer principalmente na casa espírita dentro do movimento espírita contrapondo-se ao nosso desejo de iluminação hoje trazemos séculos de sombras então na hora de lidar com aquele que é antagônico a nós saibamos que ontem estivemos em posição semelhante de repente né e que tenhamos a oportunidade de refletir o laboratório de vida que é para nós mas ainda nos lembrando na pergunta 344 Emmanuel coloca assim o amor ao próximo deve ser levado até mesmo a sujeição as ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica sendo que o ofendido deve tolerá-las humildemente sem o direito de esclarecê-las relativamente aos seus erros aí nos lembramos de Jesus quando recebeu a bofetada diante de Pilatos e ele pergunta ele pergunta por que me bates né convidando o outro a refletir e ali deixou uma porta de esclarecimento na resposta a essa pergunta ele coloca o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo o tempo em que se faça útil e necessário a sujeição passiva ao atrevimento ou a grosseria pode dilatar os processos da força e da agressividade mas ao receber as suas manifestações saiba o crente pulverizá-las com o máximo de serenidade e bom senso a fim de que sejam exterminadas em sua fonte de origem sem possibilidades de renovação esclarecer é também amar e aqui nos lembramos de Gandhi porque dentro do contemporâneo nosso que mais testemunhou Jesus para nós nós vamos encontrar Gandhi e na hora que ele foi brutalizado com um tiro a palavra dele não foi de reação ele continuou agindo no bem que ele se propôs é quando ele olha para o agressor e pronuncia meu Deus não estamos no nível de Gandhi mas temos que reconhecer que os desafios para nós são matéria prima de iluminação é muito bom receber o auxílio dos benfeitores amigos mas é bom saber que eles contam com o nosso esforço para uma semelhança junto ao esforço deles e esse esforço se dá na hora da refrega tem momentos que estamos mais fragilizados e é aí que nós devemos nos amparar junto àqueles que são os amigos que nos acolhem com o afeto nós vamos observar que nesse elã de amizade nós temos amigos que só dá mesmo para sorrir com eles porque ele não tem outra maturidade mas são amigos queridos temos outros amigos com os quais podemos confidenciar dificuldades porque eles vão ter a sobriedade de nos ouvir sem se assustar temos aqueles outros que é para que nós possamos ouvi-los então nós temos que ver nesses momentos de luta de adversidade como serenar que dentro de nós tem que haver o oásis e é esse o trabalho do evangelho do Cristo quando nós falamos dessa luta do Cristo é o trabalho dele para nos auxiliar a entronizar o reino dos céus nós precisamos lá fora ruge a tempestade a fome a violência o descrédito mas Jesus tem um objetivo de desenvolver um trabalho silencioso estruturando o nosso íntimo no reino de paz vamos aqui correr já o tempo já está indo embora meu nome é Valéria de Magalhães Bastos estou muito triste com meu coração apertado amo demais a minha filha mas ela por discordar politicamente de algumas pessoas começou a bloquear todos nas redes sociais e fez isso com o próprio irmão eu fui conversar com ela e me disse que não tem raiva de ninguém mas não quer a pessoa mais por perto não sei o que fazer e aí Nelson ela está tentando conciliar ali dentro da própria casa é na verdade não se preocupa tanto com a questão da rede social se a pessoa tem dificuldade de lidar com essas adversidades é melhor realmente que se afaste ela só não pode bloquear o irmão da convivência da vida dela se isso não aconteceu não tem nenhum problema aliás eu digo aquele que não tem condições de com equilíbrio enfrentar as adversidades de um debate saudável acerca de um tema difícil que se abstenha disso então se ela não bloqueou o irmão da vida dela não vejo problema agora se o fez faz um almoço gostoso para eles no domingo e bota os dois para conversarem é vamos lá Cristiano de Campinas fala o seguinte quanto a estes tempos difíceis que estamos vivendo sabemos que já faz parte da transição planetária e com isso talvez a separação conforme a parábola do joio e do trigo temos que ser fraternos até com os erros ou estaríamos errando por estar julgando como saber separar e ser fraterno complicado e aí Carlos Alberto não confundir fraterno com conivência a gente não vai ser conivente o Cristo não foi conivente com o erro não é isso mas a gente nós temos é que ter o entendimento do momento daquele companheiro a dificuldade dele do entendimento dele é esse e isso é que a gente precisa entender não que a gente vai ser conivente com o erro de alguém não é isso e se nós pudermos assim trazê-lo e esclarecer esse companheiro e aquilo que diz no evangelho você ganhou um irmão você ganhou um amigo né para poder ajudá-lo lembrando que a dificuldade dele não é diferente da nossa se não agora mas ontem porque somos nós que comandamos inquisição cruzadas e tantas outras situações e alguém soube nos amar nos tolerando sem conivir e hoje nos assiste para que possamos juntos caminhar com certeza a Roberta de Santa Cruz diz o seguinte obrigado a Rádio Rio de Janeiro por auxiliar e manter em sintonia com o bem e com o amor sua programação tem sido um bálsamo a alma nesses dias de hoje que Deus nos abençoe e nós que agradecemos Roberto e essa é a missão da Rádio Rio de Janeiro levar instrução entendimento da nossa doutrina mas sobretudo confortar e consolar os nossos corações agradecer a todos é impossível responder a tanta gente o tempo é muito curto a Carla da Ilha muito obrigado o Valdinir de Nilópolis a Marlene também de Nilópolis a Aurélia de Nova Iguaçu mas quem aqui o pessoal mandando tem texto aqui gigante olha Vera Pestana Valéria de Magalhães Bastos Bruno de Anchieta mas quem a Vera Ramos de São João de Meriti a Carla mas quem aqui teve uma compra que falou assim muito bom Miranda não disse não olha muito obrigado João Nogueira nosso amigo aqui também do programa está sempre analisando os fatos com a gente do programa Caminho do Senhor ele diz o seguinte na primeira epístola de João capítulo 4 versículo 20 está dito se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão é mentiroso pois quem ama seu irmão ao qual viu como pode amar a Deus a quem não viu então a gente tem que ter coerência né senão nós vamos estar falando em Jesus e agindo de forma contrária então esse é o objetivo que a gente tem que buscar estavam perguntando aí qual foi a Marta Batista ela indicou aqui o livro dos médios que nós lemos no capítulo 29 das reuniões e das sociedades em geral e também o item 331 no livro dos médios também tá bom muito obrigado aí a todos que estão participando a Sônia Faia também agradecemos a participação a Maria Clara Portugal a Patrícia Dutra Wagner Caires Neus Eugênio Leonilda Duarte Alexandra Lima Bia Correia mas quem aqui vamos ver é vamos deixar agora tem um minutinho Miranda 10 segundos para cada um de forma fraterna é porque fizeram uma pergunta bem pequenininha né como honrar um pai como honrar um pai que não soube assumir a sua responsabilidade olha antes de ser pai ele é irmão né se ele não soube honrar a paternidade que saibamos honrá-los como irmão com certeza Nelson tranquilidade e equilíbrio para o enfrentamento dos momentos difíceis porém repito quando você não conseguir não entre em conflito se recolha e ore quando você estiver um pouco mais equilibrado retorne faz aquilo que puder mas não sofra pelo que não conseguir Carlos Alberto digo a fraternidade que trabalha e ajuda compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem atendemos-a onde estivermos recordando a palavra do Senhor nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros e vamos lembrar né de uma mensagem do Espírito de Verdade onde ele diz o seguinte Espíritas amai-vos eis o primeiro mandamento instruí-vos eis o segundo então vamos aprender né pelo menos racionalmente tentar buscar esse amor recomendado pelo Espírito de Verdade a todos nós espíritas a todos nós cristãos e através da instrução do conhecimento fazer com que esse amor efetivamente aconteça nas nossas vidas tem alguns ouvintes falando que estão decepcionados com os espíritas e com outros por posicionamentos vamos lembrar de Jesus o nosso foco não pode ser nos seres humanos nos homens mas em Jesus se focarmos em Jesus com certeza iremos encontrar a verdadeira paz muita paz a todos e até semana que vem a todos nós a todos nós vamos ver